Olá galera, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, obrigado, graças a Deus. Jojo Toddynho recentemente postou em suas redes sociais que está muito feliz com seu emagrecimento e daqui a alguns dias ou meses ela quer estar abaixo dos 100 quilos. Ela disse que vai ser dois dígitos e não três. Como vocês podem ver aqui, já se vê uma grande diferença até no rosto dela, né? Que já está bem fininho o rosto dela. E aqui nessa outra foto, vocês veem aí o tanto que ela emagreceu. É muita diferença, gente. Sucesso para Jojo Toddynho, hein? Ela está conseguindo aos pouquinhos. Se inscreve no canal, deixa aquele like para nós. Tchau, gente!